Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos construir. Na videoaula de hoje nós estudaremos a paginação e o alinhamento de pisos do tipo quadriculado, podendo ser também um piso retangular. Então especificamente nesta videoaula nós faremos o alinhamento e a paginação dos pisos em porcelanato do banheiro, do lavabo, da área de serviço, da cozinha e também da varanda. Não nos preocuparemos por ser aqui uma planta humanizada com o rebaixo, por exemplo, do box. Lá no curso que vai do básico avançado e onde faremos o projeto executivo com todo o detalhamento das áreas molhadas como banheiros, cozinhas, área de serviço, lá sim nós faremos todo o detalhamento de forma perfeita. Mas aqui apenas deixando um centímetro de rebaixo para o lavabo e para o banheiro já serão suficientes para ilustrar no corte. Se você quiser mais detalhes sobre o curso completo do básico avançado, veja o link aí embaixo. Então a primeira coisa a fazermos é inserirmos os pisos em cada ambiente separadamente, seguindo o mesmo processo que fizemos na videoaula anterior quando inserimos o piso de madeira. Então nestes ambientes usaremos o porcelanato de 40 por 40 e aqui um porcelanato de 60 por 60. Esses materiais já estão criados no template. Quando estudarmos o pavimento térreo, eu ensinarei para vocês como criar um piso do zero, pegando uma imagem, por exemplo, da Porto Belo ou então da Eliane, diretamente lá no site do fabricante. Dá para você criar o piso que você quiser. Também aprenderemos a criar pastilhas de vidro para colocarmos nas paredes lá nos banheiros do pavimento térreo. A videoaula de hoje é somente para paginarmos e alinharmos os pisos, tá ok? Então vamos lá. Você já sabe que basta vir aqui, olha, em arquitetura e piso, tá ok? Lembrando que agora é o piso arquitetura. Então vamos escolher aqui do lado, em primeiro lugar aqui, o piso porcelanato, olha, de 4 centímetros, 40 por 40. Por que 4 centímetros? Porque nós utilizamos com 5 centímetros na sala e no dormitório e queremos com 1 centímetro de rebaixo aqui nos banheiros. Então vamos lá, piso porcelanato, 40 por 40. E vamos utilizar aqui o modo de selecionar paredes, tá ok? Então vamos lá, olha, vou selecionar aqui esta parede, esta parede aqui também, olha, esta e aqui também. Lembrando que teremos que fazer um recorte aqui na soleira. Então já vamos fazer isto, olha, agora você já pega aqui o modo linha, que você já sabe, e vamos exatamente aqui, olha, nesta posição, vem até aqui o final, olha, e já vamos fazer o recorte aqui devidamente. Errei aqui, vou voltar, tá ok? Olha, vou voltar aqui. Então já foi desfeita aquela linha, vou clicar novamente em linha, lembrando em deixar aqui em cadeia com deslocamento zero. Então vamos lá, olha, vou retomar aqui neste ponto e vamos exatamente até este ponto aqui e fecha aqui, tá ok? Então já vamos recortar aqui também, olha, recortar não, vamos dividir elemento aqui no meio e agora podemos utilizar a ferramenta parar e estender para o canto. então basta fecharmos aqui, porque já dividimos em dois, aqui também, tá ok? Vamos fazer o mesmo aqui, olha, aqui, aqui a mesma coisa e aqui também já está fechado, ok? E o nível, lembrando, tem que ficar com menos ponto zero um, tá ok? Porque ele está rebaixado um centímetro em relação ao nível do primeiro pavimento. Agora, podemos fechar. Aqui está fazendo aquela pergunta, se deseja unir a geometria e cortar o volume sobreposto fora das paredes? Sim, desejamos, para ficar certinho, ok? Vamos aqui mais uma vez em piso, aproveitando aqui o mesmo piso e com rebaixo aqui de menos zero um. Então, pode ver que já está aqui certinho. Vamos a mesma coisa, vamos agora aqui, olha, vamos alinhar aqui, vamos utilizar as paredes, agora aqui, pegando esta parede também, esta daqui e esta. Agora, como esta daqui veio aqui para baixo, basta você clicar aqui na setinha, olha, e ela já vem aqui para cima no local correto. Aqui também está ok, já vou cortar, ó, já vou juntar aqui em cima, já deixa certinho aqui, deixa eu ver aqui também, olha, neste canto aqui também já vou fechar, tá ok? Vamos agora aqui já dividir, aqui no meinho, e agora já sabemos que temos que utilizar a linha em cadeia para fazermos o recorte exatamente aqui desta soleira, tá ok? Até este ponto, fechamos aqui. Como eu já dividi em dois, vamos agora recortar deste ponto e agora aqui. Então, este piso também já está pronto. Então, clique em sim para unir a geometria e vamos agora fazer aqui da área de serviço. Mas como eu quero colocar uma soleira dividindo aqui a área de serviço e a cozinha, vamos chamar então aqui na lâmpadazinha o desenho do AutoCAD que eu ocultei na última videoaula. Então, vou selecionar aqui, segundo botão do mouse, exibir na vista, elemento, ok? Então, vou clicar aqui em alternar o modo, revelar elementos ocultos, prontinho. Agora sim, temos aqui o desenho de baixo do AutoCAD, já mostrando a espessura da parede. Observe também que a porta aqui do Revit está entrando aqui na parede com acabamento que não é necessário, tá ok? Seria este acabamento aqui, que só tem sentido quando temos aqui um vão aberto, quando temos espaço. Aqui no caso desta porta, se o seu estiver assim, olha, selecione, clique aqui em editar tipo e vamos desmarcar esta opção que está aqui embaixo. Olha, guarnição interna, basta desmarcar, clique em aplicar e ok. E prontinho, veja só, já não temos mais nada entrando na parede. Então, agora vamos aqui inserir o piso. Então, vamos fazer assim, vamos lá, clicar novamente aqui em piso. Já estamos aqui com porcelanato 4 centímetros. Vamos selecionar aqui, olha, selecionar parede, tá ok? Então, vamos clicar aqui, aqui, nesse ponto aqui também. Porém, aqui agora nós temos que selecionar linha, olha. Clique aqui em selecionar linha e prontinho, tá ok? E vamos agora fechar. Poderia fazer com retângulo? Poderia, vamos fazer na cozinha para ver como ficaria, tá ok? Então, fechamos aqui, menos 0.01 e basta agora o que? Concluir. E sim, vamos unir a geometria. Prontinho aqui também para o piso da área de serviço. Já o piso da cozinha, apesar de ser um porcelanato de 40 por 40, ficará no mesmo nível aqui do piso da sala. Então, agora vamos clicar em piso e aqui em vez de 4 centímetros, vamos utilizar com 5 centímetros de espessura, 40 por 40. E agora aqui, a altura do deslocamento será de zero, porque será no mesmo nível aqui do piso de madeira, tá ok? Então, vamos lá. Agora eu quero utilizar aqui, olha, o retângulo, tá ok? Lembrando apenas que como nós queremos que o piso fique para o oixo ali da parede, nós teremos que ter um deslocamento aqui de 0.025, que é justamente o acabamento aqui da cozinha. Então, nós temos aqui total da argamassa e do azulejo 0.025, tudo bem? Então, vamos lá, olha. Vou clicar aqui nesse ponto e vamos abrir. Veja, como nós temos aquele deslocamento ali, ele já fez ali para dentro, tá ok? Olha, então vamos agora pegar certinho e vamos até aqui. Porém, veja que ele vai entrar ali também na porta, tudo bem? Olha, ele entrou aqui, mas não tem problema. Podemos agora, ó, aperta o ESC, vem aqui na guia modificar, clica aqui em alinhamento, seleciona esta linha aqui, olha, e depois esta de cima. E prontinho, olha, já alinhou exatamente no local desejado. E aqui, como nós temos a soleira aqui, o bit certinho, vamos ter agora que criar a linha. Tá ok? Para dar o acabamento aqui, desejado exatamente como já fizemos nos outros pontos. Já fizemos certinho, ok? Vamos cortar aqui agora, olha, e vamos fechar. Tudo bem, ó? Fechar aqui e vamos fechar aqui também. E prontinho. E aqui também está o nosso piso porcelanato. Agora aqui na varanda, o que nós temos? Temos agora um piso porcelanato de 60 por 60. Vamos lá, então? Então, clica aqui em piso. Agora aqui, piso porcelanato de 5 centímetros. Tá ok? De 60 por 60. Então, vamos lá. Agora aqui eu quero selecionar parede. Lembrando sempre de deixar marcado, estender para a parede, para o núcleo. Então, vamos selecionar esta parede. Cuidado para que fique no local correto. Aqui a mesma coisa. Olha, vamos pegar aqui. Aqui também esta parede. E agora vamos recortar aqui o trecho da churrasqueira. Tá ok? Então, ok. Olha, aqui já veio perfeito. Vamos fechar aqui. Tudo bem? Aqui, ok. Este canto também. Aqui nós temos que juntar. Veja só. Aqui nós temos uma soleira. Então, vamos fazer um recorte aqui. Primeiro já vou cortar aqui o meio. E agora aqui eu vou fazer uma linha já, olha. Vem até aqui este ponto. E já vamos fechar aqui certinho. Tudo bem? Agora vamos fechar aqui, olha. Desse ponto para cá. E agora aqui exatamente. Aqui então está perfeito. Vamos então fechar. Sim, vamos unir a geometria. Agora vamos entrar aqui neste corte para você ver o que está acontecendo. Olha só. Como eu não mudei o nível do piso da varanda, o que foi que aconteceu? Ele veio parar aqui em cima, olha. Inclusive o recorte do contrapiso na parede ficou aqui em cima também. E agora como que eu faço? Ou eu seleciono e mudo o nível aqui. Ou então posso fazer o seguinte. Posso utilizar aqui a ferramenta modificar, alinhar. Então seleciono a referência e depois a parte de baixo do piso. E olha aqui que maravilha. O Revit já ajusta tudo aqui embaixo. Perceba que aqui do outro lado sobrou um pouco da argamassa e também da pintura para baixo do contrapiso. E o correto seria acabar aqui em cima. Mas não se preocupe que teremos uma aula apenas sobre os revestimentos das paredes. E ajustaremos este trecho. Além disso, também teremos uma viga aqui que inseriremos na videoaula apenas sobre vigas. Tá ok? Vamos então agora voltar aqui para a nossa planta de piso do primeiro pavimento. E vamos aprender a alinhar o piso cerâmico. Por exemplo, eu falei em paginação. O que seria a paginação? A paginação é você se preocupar no modo como você vai distribuir as peças no ambiente. Por exemplo, aqui na entrada do banheiro não fica bacana você deixar este recorte do piso. Por que eu vou deixar o recorte aqui sendo que é bem na minha entrada? É o local mais visível. Então, geralmente, os recortes nós podemos deixar aqui no canto. Não há necessidade de eu ter este recorte aqui e este outro aqui. Depois, também o piso recortado aqui e aqui. Como que eu posso resolver isso? Geralmente, nós começamos com o piso inteiro logo aqui na entrada ou no ponto onde ele é mais visível. Aqui, por exemplo, nós podemos utilizar simplesmente a ferramenta alinhar. Então, você pode digitar a L e veja que já habilitou ali, olha, a ferramenta alinhar. Então, você vai selecionar primeiro a referência, tá ok? Olha, eu quero que esta linha seja referência para o alinhamento. Então, eu dou um clique aqui e depois eu clico simplesmente, olha, em cima da linha aqui do piso. Então, veja que já alinhou. E este cadeado aqui, seria importante você trancar. Por quê? Porque assim, se você mover esta parede, o alinhamento será sempre mantido com base nesta linha. E veja que eu não saí ainda da ferramenta alinhar. Então, vamos agora utilizar aqui, olha. Vou selecionar esta base, esta referência e agora a linha vertical. Então, perfeito. Veja que ele começou aqui no canto. E vamos também trancar o cadeado. Por isso, inclusive, que nós fizemos um piso separado para cada ambiente. Para podermos fazer a paginação conforme a necessidade do projeto. Aqui é a mesma coisa, vamos lá, olha. Primeira referência, depois a linha que será alinhada. E tranco. Primeira referência, depois a linha que será alinhada e tranco. Tá ok? Aqui agora podemos iniciar aqui pela cozinha, olha. Logo na entrada. Então, marco aqui a referência e a linha que será alinhada. Tranco o cadeado. Aqui é a mesma coisa. Alinho e depois a linha que será alinhada. Tá ok? E tranca aqui o cadeado. E aqui, para a área de serviço, podemos fazer o mesmo. Olha, esta linha de referência e esta para alinhar. E vamos trancar. E aqui também é a mesma coisa. Tá ok? E vamos trancar. Vamos agora aqui para o piso da varanda. Eu quero que o alinhamento comece neste canto aqui. Tá ok? Porque aqui embaixo da pia nós praticamente não veremos. Porque pode ser que tenha um armário. Um outro ponto também para a paginação iniciar, poderia ser este canto aqui. Porque quem está aqui na sala, por exemplo, verá bem este canto. Então, você pode escolher. Eu prefiro jogar o recorte para cá. Próximo aqui ao guarda-corpo. Então, nós vamos utilizar aqui. Então, vou pegar aqui a minha referência e vou alinhar aqui. E tranca. Então, agora vamos marcar aqui a linha vertical. Depois aqui, a nossa linha do piso. E tranca. Tá ok? Agora, vamos supor que você queira um piso na diagonal. Como que poderia ser feito? Veja só. Nós temos aqui, eu vou desenhar um piso qualquer aqui. E vamos fazer aqui um retângulo. Tá ok? Então, temos aqui um retângulo. E vamos finalizar. Tá ok? Alguém poderia falar. Ah, é só rotacionar. Então, vamos ver se é só rotacionar mesmo. Então, vou selecionar. Vai habilitar aqui para a minha ferramenta modificar. E vamos rotacionar. Olha. Pega aqui nesse ponto. E vamos supor ali que eu queira 45 graus. Ok. Vamos ver se rotacionou. Rotacionou. Mas veja que todas as linhas aqui, olha. Todo perímetro, rotacionou junto. Já pensou fazer isso aqui nesse piso? Eu não quero rotacionar. Eu quero rotacionar apenas o piso, mas manter o perímetro já criado. Então, como poderíamos fazer isso? Veja só. Vou voltar aqui. Primeiro ponto. Você tem que vir aqui no modo de visualização linha oculta. Tá ok? Para facilitar aqui. Linha oculta. Agora, você precisa selecionar apenas uma linha. Mas você tenta selecionar e não consegue, olha. Seleciona tudo. É aí que entra a tecla Tab, que é o nosso coringa aí. O Tab é essencial para selecionar objetos. Então, vamos lá. Olha. Posiciona o mouse aqui, mais ou menos, em cima de qualquer linha. E vai apertando a tecla Tab. Prontinho, olha. Já fez uma pré-visualização, uma pré-seleção. E clica. Agora, conseguimos selecionar apenas a linha. Agora, vem aqui, olha. No rotacionar. Você pode iniciar em qualquer ponto. Onde você quiser. Tá ok? O importante é depois digitar 45 graus. Então, por exemplo, começar aqui, olha. E vamos rotacionar ali 45 até chegar no 45. Ou você pode simplesmente digitar, olha. 45 e Enter. Pronto. Agora sim, o piso está alinhado. Vamos voltar aqui para ver no modo realista. Olha. Perfeito. Vamos voltar agora aqui. Para o modo de linha oculta. Vamos supor agora que aqui seja o canto de uma parede. E que você deseja que a paginação inicie exatamente nesse ponto. Aproxime então o mouse de qualquer linha. Aperte a tecla Tab. Clique para selecionar. Vem então aqui na ferramenta mover. E agora aproxime. Tem que aparecer ali a intersecção. Caso não apareça, aperte o segundo botão do mouse. Você pode vir até aqui, olha. Sobreposições de snap. E escolher aqui intersecção. Tá ok? Então, dou um clique. O mesmo aqui. Agora eu vou aproximar bem. Porque eu quero pegar bem esse cantinho aqui. Que seria o canto da parede. Se não aparecer aí para você ponto final. Aperte o segundo botão do mouse. Sobreposição de snap. E vem até aqui agora, olha. Ponto final. E dê um clique aqui. E veja que agora o piso inicia exatamente no ponto onde você especificou. E por que rotacionamos o piso de 60 por 60? E esse daqui da varanda não modificou junto. Porque nós trabalhamos apenas na instância. Você não modificou uma propriedade de tipo. Então, relembrando. Quando você seleciona o objeto e vem aqui em editar tipo. E muda qualquer coisa aqui dentro das propriedades de tipo. Se reflete em todos os exemplares já inseridos no projeto. Mas quando você seleciona e mexe diretamente aqui na instância. Ou aqui na paleta propriedades. As modificações se refletem apenas no objeto selecionado. Tá ok? Se você quisesse modificar aqui e deixar na diagonal. Você teria então que trabalhar nesta instância aqui. Teria antes que selecionar e abrir o cadeado. Tá ok? Como o cadeado está fechado. Você não conseguiria modificar. Tudo bem? Mas como nesse projeto nós trabalharemos apenas aqui com o piso. Retinho nos ângulos de 0 e 90 graus. Então, podemos deixar assim. A não ser que você queira modificar do banheiro, da cozinha. Pode treinar, pode fazer como você desejar. Tá ok? Então, vamos encerrando esta videoaula por aqui. Vou apagar. Vamos voltar aqui para o modo realista. E na próxima videoaula. Nós inseriremos aqui os peitoris. Tanto aqui também na churrasqueira, como aqui para receber o guarda-corpo. E também colocaremos as soleiras de granito aqui nestas duas portas. Tá ok? Ah, e também colocaremos um piso aqui no fundo da churrasqueira. Então, deixe um abraço a todos. Encontro com vocês na próxima videoaula. Até mais! Tchau! 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 Tchau!